Antes de iniciar as atividades, os participantes receberam a camiseta do projeto Vida Ativa. Logo depois, já começaram a fazer aquecimento e alongamento ao ar livre, no Parque Municipal Antônio Molinari, com orientação dos professores Márcio Rangel e Marcela Carvalho, e longe do ambiente fechado da academia. Então, esse projeto aqui no parque é um benefício de quem é usuário da Academia da Copós. Então, você se filia a academia, você pode estar utilizando esse projeto aqui no período da noite, que é uma atividade ao ar livre, a gente está pensando em tirar o pessoal da academia para fazer essa prática ao ar livre. A ideia é incentivar o pessoal a fazer caminhada, corrida e treinamento funcional. Vão ser grupos separados, né? Grupos cada um com objetivo, vai ter aquele grupo que tem menos condicionamento, que vai ser o da caminhada. Já tem alguns alunos que já correm, então vai ser um grupo mais específico para a corrida, né? E o treinamento funcional, que a gente vai estar utilizando alguns equipamentos e alguns exercícios corporais para estar preparando para essas atividades. O projeto Vida Ativa já está com cerca de 200 inscritos e acontece toda segunda e quinta no parque, das 7 às 8 e das 8 às 9 da noite. A meta do Colpoços é proporcionar aos cooperados e familiares bem-estar, saúde e qualidade de vida. Eu gosto de participar, eu não vou correr, pelo menos nesse início não. Vou participar das caminhadas, mas a minha intenção é, quem sabe, daqui a uns meses, né? Pegando um preparo melhor, participar sim de corrida. Hoje é saúde, né? Corrida é saúde. Apesar do projeto ter começado agora no outono, período que já começa a esfriar à noite, quem participou das primeiras atividades garante que vale a pena e vai continuar. Olha, uma experiência bem inovadora, bem gostosa para a gente sair daquele movimentão lá de muita gente para respirar um pouquinho aqui no parque, fazendo uma atividade mais completa aqui. Bem mais tranquilo. Lá é muita gente revezando com os equipamentos. Então, aqui a gente está fazendo um negócio que é livre, ao ar livre, não tem necessidade de equipamento para você fazer esse tipo de exercício. Então, é bem legal. Legenda Adriana Zanotto